Bom rapaziada, hoje eu estou aqui com um vídeo diferente dentro do nosso queridíssimo Keydrop e hoje a gente vai abrir algumas caixas aqui, só que desta vez vai ser um pouco diferente a gente vai abrir 3 caixas, essas 3 caixas que a gente vai abrir hoje são caixas avaliadas em 100 dólares a mais então é um vídeo caro, mas eu sei que tem muita gente aí que também quer abrir caixas caras e não só caixas baratas então com tudo dito, antes de qualquer coisa que você for fazer, recomendo que você utilize o código promocional DNX CSGO você clica aqui em aplicar, você vai ganhar 10% de bônus, sério rapaziada, 10% de bônus então tipo, pode parecer pouco, mas não é, toda vez que você depositar e utilizar o cupom, você vai ganhar 10% de bônus dando as pessoas que você deposita mil dólares, você vai estar ganhando 100 dólares de graça, a DNA é pouco, não é mano, é 500 reais então tipo assim, é bom vocês utilizarem e não só ganha isso, tá guys, ganha pontos do evento também dando as posições, vou clicar aqui para depositar, eu não consigo ver rapaziada, mas quer ver ó, mais os 10% de bônus vamos lá, se a gente deposita mil dólares, a gente vai estar ganhando ó, 1.100 dólares, tá bom, 120 mil pontos e 20 mil coins no caso dos golds, né, esses golds você pode abrir caixas também, você pode fazer essa recarga via vários tipos de coisas você tem duas caixas gratuitas, você vai participar do Champions Sorteio, que são um dos maiores sorteios do Cake Drop e vale super a pena, resumidamente, vamos lá rapaziada, não vou ficar enrolando vocês não, vou abrir nossas caixinhas aqui de 100 dólares, a primeira caixa que eu vou mostrar para vocês é a Katana, a Katana vale 95 dólares, ela literalmente está no risco da mesa e ela pode dropar uma Pandora Box de 4,586 mil dólares, uma Butterfly Gama Doppler, eu já dropei essa faca, já adianto para vocês muito boa, muito bonita, uma M9 Bayonetta Lore, uma Karambit Autotronic, uma Gama Doppler Bayonetta mano, só skins legais, tá bom, e como eu pude avaliar essa caixa, só muita pouca das skins aqui não vão pagar uma M4A4 Temacal, tipo, se ela vir muito zoada, ela pode dropar de 4, 9 dólares muitas poucas skins aqui não vai pagar nossa abertura, mas vamos não pensar nessa situação, vamos pensar na hipótese que a gente venha lucrar 3, 2, 1, antes de começar galera, deixa o gostei aí, fortalece o DNA deixando um like, se inscreveu no canal, isso me ajuda demais 3, 2, 1, foi, vamos lá rapaziada, seja o que Deus quiser, vamos abrir uma caixinha de 95 dólares e, hum, muito lero lero rapaziada 30 dólares mano, não foi bom, mas eu vou abrir mais uma, vou dar mais uma chance para ela, porque, sei lá mano, eu vou dar simplesmente não velho, que isso meu brother, que isso velho, vou fazer até um upgrade rapaziada, vamos ver se vai pagar mano, pelo menos que aí a gente já não sai tanto no prejuízo beleza, lucramos, bora rapaziada, mais um, katana, tá bom, abri 3 caixas dessa rapaziada, para, 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 nossa mano, para, beleza rapaziada, beleza, pagou tudo rapaziada eu abri 3 caixas, poderia ter parado, poderia ter feito qualquer outra coisa, mas decidi abrir, decidi persistir e tá aí como eu falei para vocês mano, vocês podem dar sorte de vincar a briga, é uma caixa, uma faca totalmente rara ou você pode dar o azar de abrir a caixa de skins ruins, eu entendo rapaziada, eu entendo disso, mas só que é o seguinte mano você tem que persistir e arriscar, porque a chance de dar bom também é grande, certo, tá aí ó, vou deixar essa facinha aqui no inventário agora galera, a gente vai para uma próxima caixa que eu já costumo abrir aqui no canal e é nada mais e nada menos a serpente, a serpente, a cobra né, em português ela custa 59 dólares, essa caixa eu já dropei um medusa nela, tá bom, só para te adiantar, já dropei carambite nela já dropei várias firing separate, já dropei vulcan, é uma caixa que drope skin sim a Dennis é youtuber, não começa mano, não faz isso, eu estou falando federal para vocês, papo de mano a mano não tem essa, tá bom rapaziada, do mesmo jeito que eu dropo, você dropa, tá bom, 3, 2, 1, vai vamos abrir a primeira abertura, vamos ver se vai dar um lucro, eu não garanto lucro nenhum, tá rapaziada é um jogo de responsabilidades que a gente tem que ter, mas a chance de lucro é grande a primeira não foi bom, mas vamos continuar mano, vamos persistir, vamos ver qual caixa é a melhor caixa do vídeo de hoje ai ai ai, caramba, beleza, 32 dólares, já não foi tão ruim né, será que a gente tenta um melhoramento, não, 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 vou tentar um melhoramento lá na frente rapaziada, mais uma abertura, tomara que pague alguma coisa legal agora, hum, ficou no meio das duas, isso aí que é ruim rapaziada porque a gente não sabe se a gente para, se a gente continuar, vou abrir só mais um para a gente finalizar enquanto isso a serpente não pagou muito bem, tá bom, não, hum, não, 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 não pagou não pagou, já adianto, já adianto, a gente fez 4 aberturas nela, não teve lucro, tá bom, não, teve um lucro até mas vou tentar pegar e recuperar no upgrade depois, que eu acho que dá para vir fazer isso e agora galera, a gente vai para uma caixa um pouco mais cara, tá bom, mas é uma caixa que também dropa itens melhores vocês vão tirar basicamente de qual que é melhor aí, tá bom, vamos lá, 78 dólares e 94 centavos vou abrir a primeira caixa rapaziada, pode vir itens extremamente fantásticos, 70 e poucos dólares vai imperador mano, não foi legal rapaziada, 7 dólares, não foi legal, vou vender mano, só de raio, vou abrir mais uma tá bom, vamos ver, agora tem que pagar para ganhar 140 mano, ah não, mais um imperador mano, meu Deus velho rapaziada, eu vou fazer a maior loucura desse vídeo rapaziada, vou fazer a maior loucura desse vídeo para a gente finalizar esse vídeo e ter um lucro positivo, eu acredito, a gente fez 2 aberturas, não foi muito bom eu vou abrir logo 5 de uma vez, tá bom, se der bom deu, se não der é risco meu, tá bom, lembra que eu jogo com responsabilidades eu sei que se eu perder isso aqui, está tranquilo para mim, tá bom, então não jogue sem responsabilidades rapaziada se você perder, se fazer mal para você, se ficou ruim, não faça, 3, 2, 1, foi rapaziada, 394 dólares, ai meu Deus hum, não sei se pagou, hum, não pagou rapaziada, é aquilo que eu falei, não pagou, é uma caixa que não está pagando eu acho que, acredito, se eu abrisse 5 lá, a primeira abertura de 94, eu acho que daria mais lucro do que isso bom galera, como eu falei para vocês, olha, tem que ser maduro e tem que saber jogar nesse key drop a melhor caixa desse vídeo, até 100 dólares, para mim, foi aquela caixa de 95, certo, ela deu mais chance de profite do que qualquer uma das outras duas é isso aí rapaziada, eu vou ficando por aqui, um grande abraço não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like, comentar, um grande abraço, fui não esquece de se inscrever, não esquece de se inscrever, não esquece de se inscrever